E aí galera do canal Turma de TI, esse é mais um vídeo da série de versos que o nosso canal costuma gravar, mas aí vocês vão me perguntar, pô isso aí é Turma de TI ou Turma do Cosmético? Calma galera, aqui um dos nossos integrantes aqui é meio bichadão, falei bichadão, bichado, destragado, e ele tem problemas com acne, e a nossa série de versos quer abordar esse tipo de coisa também, e a gente como um canal de tecnologia de informação, de estudo e conhecimento, tenta passar conhecimento e dialogar conhecimento com todo mundo, além é claro de aprender com as respostas de vocês, se é que vai ter resposta, e também um monte de coisa, é isso aí, já deixa teu like e a gente pede, quem se identificar com esse vídeo responde, porque a gente precisa saber, e o produto que eu estou mostrando hoje parece uma propaganda, não é? Mas não é só isso, ele me dá acne, como assim? Eu tenho problemas com acne, já fiz duas vezes tratamento com Rakutan, eu posso falar isso no futuro, já queria ter feito um vídeo desse faz tempo, sobre mim, o professor Abdala, só que eu não vou colocar em outro canal não, vai ficar aqui na turma de TI mesmo, mas na série, na lista de diversos. E por que eu estou mostrando para vocês isso aqui? Porque esse protetor solar, o Antelios Erlicium, né, vamos ver se é Erlicium ou Ercilium, eu sempre confundo, peraí, tem que ver o foco aqui, ai, o Ercilium, né, Erlicium, né, Erlicium, ele foi recomendado pela doutora por ele ter um toque seco, um toque limpo, ele tem até um cheirinho agradável mesmo, realmente, só que eu tenho um problema de acne, elas diminuíram, eu tenho a pele muito oleosa, vocês vão ver aqui, ó, quanta acne, pele oleosa, olha, 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 que estrago, olha, 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 e ele foi me recomendado porque ele seria o melhor para controlar a oleosidade, mas é batata, é eu passar esse protetor solar, ficar um dia inteiro com ele, e a minha pele no final do dia está com três ou quatro espinhas que você não nota que estariam num dia normal, mas que sempre que eu passo o protetor solar parece que sai. Então eu já vi entrevista lá do pessoal da La Roche-Posay, da L'Oreal lá, falando que protetor solar não dá acne, mas eu vou ser honesto com vocês, em mim não está dando, se existem outras pessoas que tem esse relato de acne depois de usar protetor solar, mesmo específico para pele oleosa, deixa teu recado aí para a gente poder discutir, quem for especialista na área também, mas é legal porque a gente acaba mostrando que esse tipo de problema e outros podem contribuir. Se gostou, visualiza muito esse vídeo, deixa teu like, teu comentário, ajuda o canal para o canal poder estar trazendo mais curiosidades para vocês e para a gente tirar dúvida. Valeu!